A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, reduziu as exigências para fundos de investimentos locais aplicarem ativos no exterior. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV e eu converso agora com o Micael Fontes, sócio da Invest Partner. Que mudanças foram essas? Luciene, a CVM simplificou e alterou um pouco a legislação para permitir os fundos de investimentos acessarem o mercado exterior. Como assim? Conseguir investir em ações internacionais como ações da Apple, Microsoft, ações do Google, ações que estão no nosso dia a dia, mas que não negociam no mercado locais, ações americanas, desde a Europa como Unilever. Isso é uma demanda dos investidores. Isso ficou reforçado na eleição do ano passado, quando afugentou os investidores nacionais com medo da mudança política, o que poderia acontecer, e muitos investidores procuraram aplicações lá fora, só que não eram possíveis. É um acesso muito restrito a um certo tipo de investidor com patrimônio elevadíssimo. Com essa simplificação, é possível investir até a partir de R$ 25 mil totalmente no exterior. Então você consegue ter acesso a grandes empresas, diversificadas mundialmente, protegidas em dólar ou euro, depende da moeda, o que facilita bastante o acesso e a diversificação do portfólio, um ponto muito importante na carteira de investimentos de qualquer cliente. Isso era uma demanda já de algum tempo, inclusive de clientes de vocês? Exatamente, o mercado demandava isso, queria diversificar. O Brasil é um mercado muito pequeno comparado com o mercado mundial. Só por exemplo, a ação do Facebook, o volume dela diário de negociação é maior do que o volume da Bolsa no Brasil. Ou seja, tem um mercado lá fora gigantesco que pode ser aproveitado e que o Brasil ficava restrito, não tinha acesso. Na verdade tinha acesso, mas de forma muito burocrática e para poucos investidores. Agora, com a nova legislação que foi implantada no dia 1, facilitou essa aplicação, o investidor a partir de R$ 25 mil consegue acessar diversos títulos lá fora, se proteger em outras moedas, diversificar seu patrimônio e isso tem sido muito demandado e procurado. Como era antes? Antes, esses fundos tinham como clara que tinha aplicação mínima de R$ 1 milhão, se feitos via local, o investidor tinha que de fato mandar os recursos para fora e aplicar através de uma instituição americana ou uma instituição brasileira que tinha sede lá. Agora, com os fundos de investimento, uma asset local ou um banco local pode montar um fundo de investimento no Brasil e comprar os produtos lá fora. Isso pode ser considerado uma modernização do órgão regulador? Com certeza. A CVM junto com a Ambima vem discutindo isso e foi uma discussão elaborada com vários gestores de fundos de investimentos e é um processo de modernização. Hoje, os Estados Unidos investem no mundo inteiro. Todo mundo procura os Estados Unidos para investir. Eles que têm um mercado gigante investem no mundo, no Brasil, por exemplo, e outros países emergentes. Por que nós não podemos investir em outros países como a Europa, como Estados Unidos, como o Japão ou outros países emergentes? A questão fiscal permanece a mesma? Sim. Para esses fundos de investimento, vai manter a categoria deles. Então, por exemplo, a renda fixa mantém a mesma tabela, que começa em 22,5% até 15%. Para a renda variável, também os 15% para qualquer período. Então, a tributação é brasileira. Muito obrigada pelas informações aqui para a Ducascop TV. Obrigado. Até breve. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV. Ducascop TV.